A escola é a que se torna o mais próximo do mundo real possível. Então, se meu filho vive cercado de tecnologias, por que eu acho que na escola ela não vai servir? Se ele vive cercado dessas coisas, você sabe que agora é que algumas universidades estão amolindo a calculadora para fazer qual? Porque no fundo, quando você vai fazer, você tem um curso de engenharia, quem usa o calculador para calcular? Você coloca tudo no computador, no programa, ele faz todos os cálculos para você e para que se eu aprendi quebra ou não, da vida que você planejou. Então, eu estudo para usar uma tecnologia que não existe mais, eu estudo para utilizar uma tecnologia que não existe mais. Só que essa dinâmica de mudança, ela está tão veloz e tão rápida, tão extraçada e rápida, que hoje se denominou, por exemplo, como um mundo de modernidade líquida, ou seja, muda tanto que não só não fica.